Galera, boa tarde, né? Boa noite, no caso, né? É, boa noite, estamos aqui, quarta-feira, 15 de janeiro de 2019, 6 e 7, né? Da noite aí, né? Aí, gente, o que que acontece, né? Hoje eu venho falar pra vocês, eu aqui, por exemplo, eu tenho um Cidia no meu aparelho, certo? E o OS 13.3, né? O famoso Jack Rain aí, né? Enfim, tenho o Zebra, que é um alternativo dele, certo? E tenho também, além desses dois, eu tenho o Installer 5, certo? Só não tenho o Cileo dos alternativos, porque o Cileo é para o Electra, certo? E esse tipo de outbreak aqui, ele instala, no caso, é o Cidia, certo, gente? Deixa eu voltar o Zebra aqui pro lugar dele aqui, beleza. O que que eu vou estar mostrando pra vocês hoje, gente? Vou estar mostrando esse site aqui pra vocês e vou deixar o link dele na descrição, certo, gente? O que que esse site aqui traz pra gente aqui? Na verdade, gente, esse site aqui, pra quem tem iOS, principalmente, tá no iOS 13, cara. E o iOS 12, 13, que precisa de repo, né? De fontes, origens no Cidia aí, no seu Cileo, no seu Zebra, no seu Installer, dependendo do que você use, entendeu? Vocês têm as fontes pra instalar os tweaks, certo? Pra ver as tweaks mais atualizadas, certo? Quais as fontes, né, que existem? Aqui tem todas, gente, de A até a Z, certo? Todas, mas todas mesmo atuais, certo? Aí tem a Fuad, certo? Tem a da Karen aqui, ó, esse aqui, ó, Karen, tá vendo aqui, ó, esse webstack aqui é da Karen, certo? Aí, ó, eu posso clicar nela aqui, vocês vão ver aqui, ó, Cidia, AngelXwind.net, quem já conhece, entendeu? A repo da Karen, enfim, tem todas aqui, todas mesmo. Aí, o que que acontece, gente? Essa aqui, esse site aqui, ele é muito bom, Porque, além das repositórias, vocês precisarem de algum aplicativo mais atualizado, por exemplo, eu sempre falo do meu canal aí, do PowerSelector, certo? Qual que é o PowerSelector? Qual que é a versão mais recente dele? Qual que é a repo oficial que tem ele, né, na versão mais atualizada? É só botar o nome dele ali, certo? E a gente vai ali na lupinha do lado e pesquisa. Olha só o que acontece, veio três resultados aqui, certo? Qual dos três tá mais atualizado? Olha só, tem o Flip Switch, certo? Que tá na versão 1.0.9, que esse Flip Switch aqui é do iOS 9, certo? Tem do iOS 11.12, que é da repo da Big Boys aqui, como vocês podem ver, certo? Tá na versão 1.2.1 e aqui em cima aqui tem a 1.2.6, certo? Que é do iOS 11 ao iOS 13 e da repo da Ishi Tazo, certo? É a repo oficial do PowerSelector, certo? E olha o dia que foi atualizado esse PowerSelector da Ishi Tazo aqui, ó. 16 de dezembro de 2019, ou seja, há pouco tempo, né, gente? Então, vocês podem ver. Aí, quando vocês clicam aqui em cima aqui, ó, do nome dele, né, eu vou abrir aqui pra vocês verem. O que que acontece é que vem, né, a identificação, né, a data de update do aplicativo, certo? Aí, ó, foi 16 de dezembro de 2019 a 8h23 da noite, certo? Aqui vem o nome da repo oficial dele, que no caso é Ishi Tazo. No caso, essa aqui é a própria repo oficial, certo? E aqui embaixo, aqui no repositório URL, aqui, vem a URL que vocês vão adicionar o Cydia, certo? O Cileo, o Installer, enfim. Que é cydia.itazo.com. Aí embaixo que tem esse add. Vocês clicando nesse add que ele já direciona direto pro seu instalador, certo? Add to Cydia, add to Installer, add to Cileo, quem tiver usando o Cileo aí com o Chimera, certo? E add to Zebra, entendeu? Quem tiver usando Zebra também, no meu caso, que eu uso muito Zebra, certo? Apesar de eu ter o Cydia e o Installer, eu uso bastante o Zebra. Aí, vocês vindo aqui, eu vou clicar no add to Zebra aqui pra vocês verem, e vai aparecer essa mensagem aqui. Eu clico em abrir, e aqui a repo já vai ser instalada já direto no meu Zebra. Eu vou adicionar aqui, apesar que já tenho ela, certo? Você já adicionou esses repositórios, certo? Porque eu já tenho todos aqui instalados, certo, gente? Eu botei todos mesmo. Aí, tá demorando aparecer um pouco o ícone desse, porque ficou pesadão, certo? Porque tem todos aqui mesmo. Todos que tem lá no site eu botei, certo, gente? Aí, enquanto eu venho mudanças aqui, geralmente quando eu dou respreen nessas fontes aqui, né? Aparece mudança pra caramba, certo? Então, gente, é isso aqui. Olha só a repo da cara aqui. Tem o Cydia.com.ie e tem o Cydia.angelxwind.net, aquele que tava lá, entendeu? Então, tem todos mesmo, né? Então, é o seguinte, não tem como não ter atualização de alguma coisa sem que eu seja notificado, certo? Principalmente desses aplicativos mais importantes aí, né? Como Sidal, Power Selector, Activator, que não tá funcionando por enquanto em OS 13, tá dando aparelho em Safe Mode, certo? Quando atualizar, vocês vão saber por causa disso aqui, entendeu? Então, gente, eu aconselho pra caramba vocês estarem fazendo os downloads das repos por esse site, certo? E outra coisa, aqui também na repo do Power Selector, aqui descendo rapidinho, aqui embaixo que vocês vão ver todas as versões já lançadas dele nessa mesma repo, certo? Porque essa versão que tá aqui, atual dele, qual que é a versão atual? Aqui embaixo que mostra que é a versão 1.2.6, certo? A mais atualizada. O que que acontece? Você tem 204,15 KB de memória no aparelho, certo? Um arquivo muito pequeno, certo? Tá na versão 1.2.6, aqui pré-dependes aqui é que tem que ter o firmware do aparelho com iOS 11 ou mais, entendeu? Para poder instalar ele, senão não vai instalar. Aí depende de ter instalado também no aparelho. Tem que ter o mobile substituente, o preferência loader e o CC suporte, certo? Para ter esse Power Selector. Todos esses três eu tenho. Eles já são padrões do GeoBreak geralmente. Nem precisa de instalar que esses três já sempre vem, certo? Aí, por exemplo, se você tiver outra versão de Power Selector instalado no aparelho, dá conflito, entendeu? Ele não pode instalar, tem que desabilitar aquele primeiro para poder botar. O Power Tap, que é um alternativo dele também. Se você tiver o Power Tap no aparelho, você instalar, ele vai dar erro no aparelho, entendeu? Aí o Power Down Options também, certo? Aqui o Power Tap 2 e Power Tap XI. Aqui é até bom que vocês vejam qual que é o alternativo dele, porque se esse aqui não funciona para vocês, certo, gente? Aí o que acontece? Você pode estar instalando um desses que está escrito aqui, certo? Aí mostra qual que são os alternativos dele também, certo? E aqui embaixo, como eu falei, tem todas as versões anteriores dele, né? Por exemplo, as versões anteriores, geralmente, a Repo sempre atualiza a mais recente. Por praxe, né? Você está no sítio, tem uma Repo instalada lá, uma fonte. Aí sempre que tem a atualização da Twink dela, ela vai e pede para você instalar. Mas se você quiser, se der algum bug, alguma coisa na versão atual, se vocês quiserem voltar na versão anterior, vocês vêm aqui, cliquem em cima da versão que vocês querem, certo? Por exemplo, a versão mais atual é a 1.2.6 agora, certo? Aí eu vou clicar na 1.2.5. O que vai acontecer? Vai mandar baixar o download do Debian aqui, entendeu? Vocês dão o download, manda abrir pelo Fiusa File Manager, quem tiver, e instala pelo Fiusa e volta a versão, certo, gente? No mais, aqui é isso. Eu espero que vocês gostem disso aqui, certo? Eu aqui, como pode, já mostrei que eu tenho o Zebra, certo? Ah, gente, e sobre essas Repos? Qual que é a grande questão? Se vocês forem no CID e instalar a Repo da Saurik, que é apt.saurik.com, vai dar erro. Fala que a Repo não é válida. Mas se você for nesse site aqui, gente, nesse site aqui, eu vou voltar ali na Repo ali, certo? E vocês vierem aqui embaixo aqui, vai ter o CID e a Telesforio, que é o famoso Saurik, certo? E se vocês clicarem aqui no Ad e mandar adicionar no Zebra, se vocês tiverem o Zebra ou adicionar no CID, Acredite em ou não, ela vai adicionar a Repo oficial do CID, que não instalava mais, ela vai instalar. Aí ela tá aqui, ó. Telesforio, vocês podem ver que ela tem coisa pra caramba e vai instalar aqui. Provavelmente, quando vocês instalarem essa Repo, vai ter uma par de coisas novas pra instalar aqui, geralmente, entendeu? Porque tudo que a atualização recente do CID vai vir aqui pra instalar, certo? Pra deixar o CID se supimpa. Agora, uma coisa que eu também quero falar, em todas as Repos que eu tenho aqui, eu só não tenho uma, só não botei uma. Qual que é a Repo, né? A própria Repo da... do Eletra. Porque o Eletra, gente, o que acontece? A Eletra, se vocês for olhar aqui no E, que ele não tá aqui. Mas se vocês for olhar lá no site, ela vai tá lá, certo? Deixa eu voltar aqui, certo? Vou mostrar a Repo da Eletra aqui, certo? Que eu não botei ela, né? Ela vai tá onde? Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Eletra, Eletra, Eletra. Aqui, tá aqui. Eletra e os Utilites. Certo? Por que que eu não botei essa Repo? Eu poderia muito bem botar, só que ela, na que eu botei ela, eu recebi uma mensagem vermelha, falando que essa Repo não é compatível com a versão do meu iOS. Por causa de quê, gente? Quando vocês instalam a Repo da Eletra, no GeoBreak mais recente, essa Repo vai ficar pedindo no Zebra pra vocês instalarem o Cileo, né? Porque como a Eletra é concorrente do Cidia e a loja dela oficial é a Cileo, ela vai ficar pedindo pra ficar instalando aquele Cileo. Só que o que acontece? O Cileo, ele só funciona com o iOS 12 pra baixo. 12.4.1 pra baixo. Ou seja, quem tem o iOS 13 e vai instalar o Cileo por essa Repo, na hora que vocês desligarem o aparelho e tiver que dar o DFU de novo ali pelo pendrive ali, pelo RAM USB pra poder reativar o GeoBreak do iOS 13 aqui, gente, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por causa de quê? Porque o GeoBreak do iOS 13 exige que o Cidia esteja no aparelho. Como essa Repo instala o Cileo e não o Cidia, vai dar conflito. Porque se você tiver o Cileo no aparelho, você não pode ter o Cidia. E se você tiver o Cidia, você não pode ter o Cidia. Não pode ter os dois ao mesmo tempo, entendeu? Que um é concorrente do outro, certo, gente? Então, essa Repo aqui, só aconselho estar botando a Q-Star, certo? No aparelho. Se tiver com o iOS 12, se tiver com o iOS 13, não ponham a Repo da Electra, certo? Até porque vai vir um aviso em vermelho falando que não é compatível. E já a Repo da Cidia vai vir esse mesmo aviso falando que não é compatível, mas é compatível sim. O porquê que essa Repo aqui tem esse aviso geralmente no Zebra e no próprio Cidia? Por quê? Por causa do seguinte. A Repo da Sauric, ela foi, assim, confiscada, né, pelo próprio J. Freeman Sauric que é o dono do Cidia pra ninguém ter ela mais instalado, certo? E quando vocês instalam, vai vir esse aviso de Repo não compatível com a versão atual de vocês, certo? Aí, quem tá no iOS 12 e tem o Cileo, não aconselho estarem botando a Repo do Sauric. Que essa Repo Cidia telesfórico, telesfórico aqui, certo? E quem está no iOS 13 que tem o Cidia, não aconselho estarem botando a Repo concorrente, que é a Eletra, certo? Só tem esse probleminha aqui, certo, gente? Fora isso, espero que vocês gostem, tem todas praticamente, certo? Então, gente, se vocês precisarem de alguma coisa, ah, eu quero o Cidia, a versão mais recente dele. A Cidia, o mais recente é da Coquipox, certo? Tem a Coquipox aqui? Tem, que se vocês forem olhar, aqui ó, esse fantasminho aqui, ó. Aí tá aqui, Coquipox, certo? Se vocês forem olhar aqui, o Cidia vai estar aqui dentro. Se ele não tiver aqui, ele aparece lá no... na hora, lá no Zebra Pro 6, certo, gente? Então, aí, gente, vocês tendo todas essas aqui instaladas, vocês não vão ter nada que vocês vão ficar desatualizados, que vocês vão ter sempre tudo. Pode ver aqui, não tá o Cidia aqui, certo? Você pode ver aqui, ó, passando devagar aqui, não tá o Cidia. Mas na hora que vocês vão lá no Zebra, lá, certo, na busca, e botam Cidia ali, vou botar aqui, ó, Cidia, certo? Que dá privilégios aí, certo? Aí vocês vêm aqui, ó, e vai estar aqui, certo? A versão mais recente, que essa aqui é 7.0.4, certo? Aí aqui embaixo vai estar os negócios, e aqui em cima aqui, ó, vai estar a opção de instalar aqui, certo? Aí na hora que vocês clicar em instalar, no meu caso aqui, reinstalar, vai aparecer aqui embaixo aqui, ó, no pé da página aqui, um pacote na fila. É só vocês clicar aí em cima e dar o confirmar, certo? Eu, no caso, vou limpar aqui, porque eu já tenho ele instalado, né? Mas, enfim, aí eu espero que vocês gostem, né? Vai estar tudo perfeitinho. O Zebra, né? A própria repo da Zebra, eu acho que tem nesse site aqui, pra quem quiser estar instalando a Zebra também, que ele é muito mais prático que o próprio Cidia, certo, gente? O Zebra, deixa eu ver aqui se ele tem aqui embaixo, aqui, ó. É... Zebra não tá aqui, mas eu vou deixar na descrição, certo? Porque o Zebra, ele não tá aqui por causa de que, porque só tem um pacote só, que é o próprio Zebra dentro, entendeu? Então, geralmente, esses assim, que tem um só, eles nem põem. Mas, enfim, é get.zebra.net, vou deixar na descrição, certo, gente? Quem quiser, está instalando o Zebra aí. Já o installos 5, ele é da repo da app, te app, app tap, né? Não parece mais fácil assim de falar. App tap, se eu não me engano, ela tem aqui, tem aqui, ó. App tap repositório, certo? Aí, ouvindo aqui, é aquele, tá aqui, ó. Installer aqui, ó. 5.0.1, entendeu? É só estar instalando essa repo no aparelho de vocês, enfim. E aí, vocês vão poder instalar o installer também. Apesar do que o installer, eu não recomendo muito, porque ele é bem lento, tá, gente? É bem lento, porque ele está em versão beta ainda, entendeu? Ele não está em uma versão muito boa, não. Mas, quem quiser estar botando, ele vai funcionar como o Cid, como o Cileo e como o Zebra também, entendeu? Mas, olha só como é que ele é. Ele é bem bugado aqui, ó. Travou a tela, tá vendo aqui, ó. Estou tentando passar aqui, não vai aqui, ó. Aí, ó. Estou tentando, já não vai, vai devagar demais. Aí, hora, ele vai rápido demais, outra hora ele vai devagar, entendeu? Então, não conselho muito, não. Entendeu? Mas, aí, ele funciona a mesma coisa, certo? E tem três atualizações, aí, tem o Sidal aqui, certo? Ele está na, vai para a versão 7.0.5, acabei de falar nele. O próprio installer tem atualização, certo? E tem um Atuz aqui, que eu uso com o WhatsApp para pegar com, no meu iPad, certo? Então, está aí, gente. Quem gostar do vídeo aí, beleza? Estamos até aí. E até a próxima.